Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo E hoje pessoal, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez na tarde vou ter que ir com mais um vídeo Esse vídeo aqui é antigo Pessoal, eu tô com saudade Que é... Eu faço... Eu tava fazendo antigamente uma série Antigamente não, faz muito tempo É... Eu tô fazendo uma série de games E aqui voltei pessoal, aqui ó Com game pra vocês É desse copinho aqui Bora lá começar, né Tem nada pra dizer, bora desembuchar e vou começar Aqui ó Você vai ter que tentar fazer alguma coisa pra água Descer lá pro copo Ganhei Porque ele tem que ficar até cheio no topo Quando ele ficar até cheio no topo aí você ganhou Aí ó Hum... O negócio vai girar Vai, vai, vai mano Quero logo eu mostrar o game Agora Aí, pronto Vai Aí é fácil também É só você fazer outra dúvida Aí pronto Pronto Aí ó Faz outra dúvida É fácil De novo E aí Lascou Aí agora Eu vou fazer o seguinte De novo Vou tentar fazer assim então O que é que não dá pra fazer Ai meu Deus Não sei Não sei não Não sei não Deixa eu tentar fazer isso aqui pra ver Isso aqui Não, não, não Tá bom Então lá Vai só pra lá Eu tenho que encher Ela pra cá também Não, eu quero ideia não Tá bom É, eu faço assim Pronto, deu certo Ai meu Deus Só um pouquinho Nove Agora foi Agora foi Agora foi Vai sim Quero ideia não Três estrelas Vamos embora pra outra fase Ah Ah Isso é famoso Essa é a famosa aqui É a famosa Isso daqui É a famosa Eita Vai encher Encher o garoto Aí pessoal Tô aqui Vamos lá Outro Pronto Pronto Aí ó Bom Completo Mais um Mais um Mais um Bora Mais um Aqui E tal De novo Isso aqui Não vai entrar aí Aqui E Aí pronto Enchemos Vamos só a última Pessoal Quero só a última Vamos a última Aqui Por que que tem alguma coisa Errada Ai não Um negócio ali Pera Então temos que fazer o seguinte Fazer isso aqui Isso aqui Tá Ih mas não vai Não vai coisar pouco Ah mas deu também Deu pra encher Vai Agora é sério Vamos só a última Porque eu gostei Desse joguinho Aqui Vamos fazer Assim Eita Ah não Assim não vai não Vamos fazer mais ou menos Assim Ou assim Ai Vai dar certo Vai dar certo Aê Deu certo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Ok Ativa o sininho Para receber as notificações do canal Então beijos E até Embora Ui